Bom, pessoal, a gente está se encaminhando para o nosso último painel do dia para falar um pouquinho sobre o case da Spector. Vou pedir para o Agnaldo e para o Fábio continuarem aqui. O Agnaldo já estava indo ali sentar. E vou chamar para o palco o Admilson Marim, da Spector, para contar um pouco dessa história para a gente. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Não vou me apresentar novamente. Temos aqui, acho que, duas missões, de finalizar bem os painéis e de manter o auditório acordado no final. Estamos caminhando para o fim, mas quase lá. Obrigado, Admilson, por participar do nosso painel. Acredito que é mais um caso ligado à área da saúde, algo muito honroso, emblemático e complexo para a nossa economia. Então, acho que vão surgir insights muito interessantes. Então, gostaria que você se apresentasse e começasse a fazer o seu pitch de apresentação. Legal. Obrigado. Em primeiro lugar, posso já ficar de pé. Pelo convite, agradeço ao pessoal da Oilinca, Calçocado, Cubo, o Sebrae, que para mim é uma mãe, tem uma história muito longa com o Sebrae. Já fiz diversos projetos. O Sebrae apoiou o nosso projeto desde o início, inclusive recomendações à UDA, que está tocando lá junto com você agora, o ICT. Foi um privilégio para a gente ter a oportunidade de entrar na fase anterior do Catalisa e permanecer. Porque, sem dúvida nenhuma, é um dos programas que mais nos ajudou nessa última fase do projeto, que era muito mais complexa, que é a parte de certificação, registro, Anvisa. E que eu vou ser objetivo, bota a grana na mão da gente. O que é fundamental, porque a gente faz acontecer. E eu, se você me permitir, Aguinaldo, vou até fazer um contraponto em relação à Embrapi, não é uma crítica, não, mas é que lá os projetos, eles são muito rápidos, são extraordinários, mas é que a parte de desenvolvimento fica longe da gente, porque vai para a estrutura da Embrapi. E é muito mais gostoso quando a gente tem apoio e a gente faz acontecer dentro de casa. Lógico, sempre com essa pegada das parcerias, que são, obviamente, fundamentais para os nossos projetos seguirem em frente. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco do que é o nosso projeto, e a minha apresentação, tanto quanto didática, então eu vou passar ela rapidinho. Mas aí você já começa a ter ideia dos atores que nos ajudam a impulsionar o projeto. Então, o Parque Tecnológico de Santo André, que tem um conceito muito bacana de parque aberto, então você não precisa estar dentro do parque para desenvolver o seu projeto. O Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, do Nexo, onde nós somos incubados, e, obviamente, o SEBRAE com todo o apoio que nos deram. Rapidamente, as doenças respiratórias ficam entre a terceira e a quarta causa de morte mundial. E, se a gente pensar no Brasil, em 2019, quase um bilhão de reais foram gastos em questões relacionadas às doenças respiratórias. Situando vocês um pouquinho mais onde a gente está, o nosso negócio é aquele negocinho roxo ali, que é uma mucina que fica dentro de uma célula chamada célula caliciforme no epitélio respiratório. Então, aquele bichinho ali é expulso e ele ajuda o nosso organismo a expulsar qualquer invasor do nosso sistema respiratório. Só que aquele bichinho lá, aquele danadinho, ele tem uma característica que a gente fala que é não newtoniana. Então, pela peculiaridade dele, ele tem diversas características. O que torna o trabalho com a secreção um desafio para os profissionais da área da saúde. E vocês estão vendo aí o que está citado, que embora você tenha diversas técnicas aplicadas à fisioterapia respiratória, ela ainda hoje permanece, em grande parte, empíricas. Só para vocês terem uma ideia, como é que um fisioterapeuta respiratório atua, por exemplo, se ele é magrinho, pequenininho, com uma pessoa obesa. E vice-versa, não pode colocar muita força, desculpa, no paciente, sob pena, obviamente, de causar lesões. Então, se na fisioterapia respiratória a técnica já é a maioria das técnicas, não as técnicas em si, mas a sua aplicação designada como empírica, os aparelhos que são utilizados para auxiliar a expulsão do muco também o são. Então, o nosso desafio nos aparelhos de oscilação de alta frequência é a gente comprovar a sua eficácia e a sua eficiência no escopo da fisioterapia respiratória. E, óbvio, os pacientes, vocês sabem muito bem, eles se beneficiam muito com a técnica de fisioterapia respiratória. Mas qual é o problema? Desde 1990, está pacificado pelo Consenso de Lyon que é impossível para o fisioterapeuta, por razões humanas, manter a técnica, a intensidade e o tempo necessário até promover a alteração reológica do muco. E, obviamente, também o problema dele estar trabalhando com um material contaminado que está sendo toda hora expulso pelo paciente. Ok? Isso leva o quê? Leva a baixas taxas de adesão e altas taxas de abandono do tratamento. Porque, não raro, um tratamento de fisioterapia respiratória, ele leva de 20 minutos e, se for um paciente com algumas doenças crônicas, como, por exemplo, a fibrose císca, chega a levar duas horas. Então, aí eu só coloquei a literatura. Então, o que nós entregamos? Nós entregamos uma ferramenta para o fisioterapeuta que padroniza o tratamento. Então, ele coloca o colete por tantos minutos, dentro de tal frequência e entrega o trabalho. Eu não estou falando que ele só usa o colete. Eu falei que o colete é um auxílio, é mais um instrumento que o fisioterapeuta introduz no escopo do protocolo de fisioterapia respiratória. Assim como o shaker, entre outros aparelhos, ele utiliza também o colete. Para os hospitais, a gente tem uma abordagem que nós vamos desocupar leitos para procedimentos mais complexos. Porque um paciente com um problema respiratório e retenção de secreção, a gente pode atuar no sentido de liberar os leitos dos hospitais. E, por fim, obviamente, o que a gente oferece para o paciente é tempo e qualidade de vida. Nos nossos testes, um das pessoas, dos pacientes que se propuseram a fazer o teste, ele falou, Marinho, o que você entrega para mim é tempo de vida. Porque eu ficava quatro horas por dia fazendo o meu tratamento de fisioterapia respiratória. Então, hoje, com 20 minutos eu faço, você me deu três horas de vida por dia. Essa tecnologia ficou muito famosa naquele filme A Cinco Passos de Você, que eram dois portadores de fibrose cística, que utilizam, no caso lá, o meu concorrente americano, que lá é oferecido pelo sistema de planos de saúde. Nós já temos patente de um dos nossos produtos, não temos concorrentes no Brasil, já temos pesquisas científicas que já pacificaram a eficácia, a segurança de aplicação do nosso produto, que se mostrou 200% mais eficaz na expulsão da secreção. Nós já produzimos um lote de 90 unidades para validação, comprovamos a justificativa de investimento num protocolo com a Unimed do Vale do Rio Pardo, no VaiBi. E, só para vocês verem a nossa linha de progresso, em 2018 eu era um cubado que tinha uma ideia, uma foto, lá no Nexus, saímos até numa reportagem da Band, com os investimentos dos nossos parceiros, nós estamos nessa versão atual. Aí estão os nossos apoiadores, nós também já temos o Tecnova 2 da FAPESP, Investidores Anjos e o Catalisa, e uma equipe de empreendedores, que são, obviamente, todos da academia, apesar, eu vou pegar um minuto aqui da apresentação para dizer para vocês o seguinte, eu fiz o contrário, eu sou administrador de empresa, era executivo de empresa, inventei o espectro há mais de 15 anos atrás, em 2016, lá no IDOR, na Rede IDOR, a gente conseguiu, como eu disse, comprovar a eficácia, aí eu larguei a vida executiva para me dedicar ao que eu chamo de um dos meus grandes amores. E daí fui estudar, fui fazer diversos cursos, há 15 anos eu estudo a questão de fisioterapia respiratória, terminei o meu mestrado recentemente, e já estou fazendo o meu doutorado em engenharia biomédica, por amor à ciência, e para colocar esse produto no mercado. Hoje nós somos uma versão IoT, com inteligência artificial, que mudou o nosso negócio. Antes nós éramos um colete, e agora nós somos uma solução. Eu coloco o espectro onde vocês quiserem. Então, a gente já tem uma pesquisa em nível 1 publicada com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Lactantes, eu coloquei a vibração no canguru. Temos pesquisa em VET, já publicada com a USP aqui em São Paulo. Já estamos desenvolvendo um protocolo para colocar o espectro em camas, principalmente na UTI, onde tem uma grande dificuldade e o acúmulo de secreção é muito grande. E protocolos, inclusive, para o aquecimento de atletas, para remover as secreções e fazer a higiene branca em atletas antes das competições. Finalizando, as novas fases de pesquisa que nós temos, os nossos desafios, é criar algoritmos para que a gente possa auxiliar o fisioterapeuta respiratório com muito mais foco para ele trabalhar as questões de intensidade, frequência e tempo e alcançar o sucesso na remoção da secreção. Fora isso, nós fazemos pesquisas de nanopartículas para fazer o tratamento do revestimento do nosso aparelho para evitar a contaminação cruzada. E, por fim, um protocolo lá com a CIT, do Parque Tecnológico de São José dos Campos, nós estamos fazendo, nós estamos agregando a fotobiomodulação, a vibração torácica, aí numa composição de um tratamento e uma visão holística junto ao paciente. Eram essas as minhas palavras iniciais. Muito obrigado. Parabéns, Edmilson, a sua ideia que se transformou em um negócio é algo muito nobre e com certeza vai ajudar e já está ajudando muitas pessoas a ter maior qualidade de vida. Quando você fala que hoje não tem concorrentes no Brasil, eu acho que isso pode ser uma dificuldade maior do que você ter concorrentes, porque você olha no seu retrovisor e perto de você não tem ninguém fazendo o que você faz. Em relação à questão da segurança jurídica, em relação às certificações, às regulações nacionais para a viabilidade e aprovação da sua tecnologia, como é que foi percorrer esses passos? E aí já emendo a pergunta depois para que o Agnaldo possa comentar, do lado do SEBRAE Nacional, Catalyze CT, como que é lidar com essas questões jurídicas e de segurança jurídica que vocês podem apoiar empresas aí como a Expector? Olha, essa é a maior dor de quem se propõe a investir na área de saúde e se for uma startup. É um trabalho hercúleo. E outra, tudo o que a gente faz tem que ser previamente verificado do ponto de vista da segurança jurídica. Para vocês terem uma ideia, para a gente colocar o espectro no mercado, a gente, além de passar por toda a fase da pesquisa clínica, aí você sabe como é que é a questão do CEP, Conselho de Ética em Pesquisa, etc. Arrumar um parceiro hospital que vai aceitar o desafio de você colocar um produto novo lá dentro e os aspectos jurídicos que isso implica quando você está falando de trabalhar com paciente crítico, por exemplo, a Unicamp aceitou um desafio com a gente extraordinário. A gente queria testar o espectro na UTI com pacientes que eram traumatizados em coma. Olha o desafio que eles aceitaram, né? Você colocar um aparelho que está em teste num paciente crítico como esse. E, para a questão regulatória, eu vou dizer para você, é o nosso maior calcanhar de Aquiles, porque o que acontece? É tudo muito complexo e tudo está encadeado. Você tem que trabalhar, principalmente para quem está na área da saúde e está iniciando, vocês olharem os aspectos jurídicos desde o início, porque eles vão impactar lá na frente, principalmente quando vocês forem certificar o produto. E falar em certificação é um processo extremamente complexo. vocês vão passar por laboratórios que têm que ser acreditados, que vocês vão ter investimentos muito altos, na faixa de R$ 100 mil, R$ 200 mil, para certificar, obter o selo de segurança em metro. E aí, sim, você vai para o processo de cadastro ou registro na Anvisa. Antes disso, você tem que reunir uma documentação, que é uma documentação gigantesca, que você tem que estar totalmente aderente, para você fazer o seu modelo de ensaio. E aí, sim, certificando em metro, você vai poder pleitear o registro na Anvisa. E, olhe, você pode chegar até lá e, no final, não ter a questão da aprovação da Anvisa. Então, você tem que fazer tudo com muito cuidado, auxiliado por profissionais, principalmente da área jurídica, consultores especializados em certificação e registro Anvisa, para fazer a coisa acontecer. Beleza? Então, assim, mais uma... Você já falou que é uma mãe, o Sebrae, então, eu vou falar de alguns outros serviços que são como uma mãe para um pequeno empresário também. Alguns não conhecem, é um programa que já tem mais de 10 anos no Sebrae, mas a gente tem que sempre falar, porque sempre tem pessoas novas tomando conhecimento a respeito disso. É o programa Sebrae Tech. O programa Sebrae Tech é um programa em que o Sebrae subsidia até 70% do valor de uma consultoria técnica, que pode ser a redação de uma patente, por exemplo. Então, vocês que, às vezes, não contam com o NIT para poder apoiá-los, ou é um inventor independente, ou, enfim, é uma empresa, não tem mais acesso à universidade para poder prestar esse serviço para vocês, vocês podem acionar o Sebrae com a palavra mágica. Eu preciso de um Sebrae Tech para poder fazer a redação da minha patente, eu preciso de um Sebrae Tech para fazer uma prototipagem 3D, eu preciso de um Sebrae Tech para poder fazer a certificação do meu produto. Então, essa é a palavrinha mágica. Cada estado tem um conjunto de prestadores de serviços, então, eu não consigo, por exemplo, é diferente da Embrapic, a Embrapic é a empresa de São Paulo e a unidade da Bahia, tem essa diferença da distância que ele comentou, realmente, mas você pode fazer o projeto. No Sebrae Tech é por estado. Então, no Rio de Janeiro vai ter um conjunto de prestadores de serviços, em São Paulo vai ter outro conjunto de prestadores de serviços e assim por diante. Não são todos os estados que têm todos os serviços tecnológicos, mas se vocês entrarem no site sebrae.com.br barra Sebrae Tech, só TSE no final, você vai ter lá as fichas técnicas de todos os serviços prestados pelo Sebrae. São valores que podem até, sei lá, 30 mil reais, por exemplo, você vai pagar 30% desse valor. Então, os serviços são mais baratos, design de embalagem, por exemplo, design de logomarca, essas coisas um pouco mais simples, mas tem as partes mais complexas que podem ser feitas também. No caso de vocês, talvez os serviços devam ser feitos até por uma unidade Embrapi. Algumas unidades Embrapi têm laboratórios que podem certificar determinado tipo de produto. Como eu falei para vocês, das 96 unidades Embrapi, 20 e poucas trabalham com TRL 7, 8 e 9 e isso envolve, por exemplo, processo de certificação ou lote pioneiro, coisas dessa natureza também. Então, é o caso de vocês também visitarem a página da Embrapi.org.br, está lá no menu competências tecnológicas, você verifica qual competências tecnológicas você precisa e você pode acioná-las também, que também vai contar com serviços subsidiados pelo Sebrae. Está bom? E quem está começando vai mesmo, porque eu fui a Sebrae, para o Sebratec, junto com o Senai, fez a minha loja, está toda automatizada, o pessoal entra lá, cadastra, compra o produto, paga, tudo automatizado. Tem 300 pessoas esperando na fila para o lançamento desse aparelho, graças ao Sebrae e ao Senai, o pessoal lá do centro. E a nova versão desse colete aí, todo o trabalho de design, inclusive o trabalho inicial de nanotecnologia para tratamento contra a contaminação cruzada, também foi Sebratec, que o pessoal lá da da Agência de Santana me apoia bastante, que me encaminhou para o pessoal do Senai Texto, que, aliás, quem precisa e não sabe, Senai Texto é uma das maiores instituições focadas na área de texto da América Latina. Tem soluções extraordinárias. Seu produto envolve alguma coisa de texto, fantástico. Porque eu tenho esse problema. Eu sou um produto... Problema não, eu tenho esse detalhe. Eu sou um produto eletrônico, mais eu sou um produto têxtil. Aí, também, o negócio do aspecto regulatório e jurídico, eu tenho que obedecer duas legislações. Eu tenho que estar dentro das normas técnicas do vestuário, que são diversas, porque eu tenho produto desse, desde três anos, até super obeso, para homem e para mulher. Então, imagina lá, a gente trabalhando essas questões têxtil, o Senai resolveu tudo para a gente e está tudo dentro dos padrões das normas. É importante você falar isso, e realmente, eu sou o Sebrae, mas boa parte dos prestadores de serviços tecnológicos do Sebrae são o Senai. A maioria das unidades Embrapi são o Senai também. Então, as unidades credenciadas, tanto no programa Sebrae Tech quanto no programa da Embrapi, boa parte delas são do Senai, que tem um viés industrial muito forte e pode até atendê-los muito bem. Então, se você procurou uma unidade de Senai, provavelmente ela é uma unidade de Embrapi e poderá contar com recursos dos contratos do Sebrae Embrapi ou do Sebrae Tech. Essa questão só de vocês perguntarem se você atende ou não. É uma oportunidade muito grande, vocês têm que aproveitar isso, como eu falei, o Sebrae é uma mãe mesmo, então, tem que aproveitar, antes de começar a gastar dinheiro do seu fluxo de caixa, dinheiro que você pode comprar, um equipamento ou coisas do tipo, procura o Sebrae, provavelmente tem alguma forcinha lá para vocês que vai ajudar a dar um pequeno empurrãozinho, aliviar o caixa e vocês poderem se dedicar na parte mais sensível do negócio de vocês. Se você for academia, se você não entende de negócio, os caras têm cursos de marketing, cursos para você trabalhar o seu caixa, tem aquele, como eu chamo, o Ali, que é um camarada, é um consultor que vai lá na sua empresa resolver problemas que você tem lá nos seus processos. Estou falando, gente, é fantástico, eu usei tudo, tanto é que eu estou falando aqui. E está começando, vai, porque ali eles não vão te dizer não. Depois você tem que me dar um... Vai rolar um jabalho daqui a pouco aqui, não é? Obrigado, mostra que não é NPS, está bem alto já, estão recomendando aqui, mas obrigado, 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 obrigado. Enfim, eu convido vocês conhecerem o Sebrae, conversar lá, se interagir um pouco mais, que vale a pena, a maioria pensa assim, Sebrae é coisa de padaria, de não sei o que, não, não é, também é, e na verdade essa é uma discussão sempre quando eu tenho algum edital de 40 milhões, 40 milhões para ajudar 100 empresas, não dá para ajudar umas 10 mil com esse mesmo dinheiro? Dá, agora a gente sempre tem que fazer um trade-off do orçamento, não vamos dedicar uma parte para esse grupo, uma parte para aquele outro, porque realmente é um conjunto muito grande de empresas que o Sebrae atua, mas Deep Tech já é uma delas já há alguns cinco anos, então vamos aproveitar também essa linha do Sebrae, tá bom? Obrigado. Eu gostaria de perguntar aí para o público se tem alguma pergunta, algumas mãos levantadas, gostaria de passar a palavra para a Denise, não é combinado, é que eu sei quem que é, então Denise, da Dior's, pode falar. Bom, parabéns, parabéns pela sua trajetória, Dimilson, eu também saí da, criei minha tecnologia, fui para a academia para validar a tecnologia, quando entrei na academia, conheci o Sebrae, Catalise CT, tudo desde o princípio, bacana demais, vale super a pena, Sebrae é tudo de bom, é mãe, pai, tio, avô. Bom, mas o que eu gostaria de perguntar foi, o que me atingiu foi a sua fala, quando a gente chega com a tecnologia, não visa, pode ser que não dê certo. Então, assim, a pergunta, Agnaldo, seria para você, com relação às ações do Catalise CT, as ações daqui para frente, num segundo momento, o que poderia ser feito em relação à Anvisa, em relação à tecnologia que está sendo idealizada, para que a Anvisa possa trabalhar em conjunto com a gente nesse processo e ser mais assertivo no final, não gastando tempo nem dinheiro? A pergunta é bastante complicada aqui, mas, enfim, depende do parceiro. Mas foi remetida ao que a colega ali em cima falou, a parceria é fundamental. O próprio Catalise CT é fruto já de muitas mãos. A gente conduziu o programa, mas participou. Sebrae, FINEP, CNPq, CONFAP, INPI, vocês receberam mentoria, inclusive, do INPI, Amprotec, da parte de incubadoras também, Ampey, que é outro grupo também, e Fortec, dos NITs. Fora isso, tivemos participação da Emes, que está aqui presente, não sei onde é que ele está, o Daniel, mas também contribuiu com algumas palestras, junto com que trouxeram algumas participantes, ao e-link principal desenvolvedor da metodologia aplicada ao Catalise CT. Então, assim, são muitas mãos. Agora, nessa fase que nós estamos, onde a maioria é da área de saúde, 40% praticamente dos projetos aprovados no Catalise CT são da área de saúde, e quase impossível a gente não conseguir trazer a Anvisa para falar com a gente, trazer mais próximo de vocês. A gente sabe que é complexo, a Anvisa tem várias regrinhas para vários tipos de produtos, se é injetável, se não é injetável, se é papel, se não é tecido, se é aplicado, enfim, um conjunto muito grande. A gente está fazendo um processo de diagnóstico das empresas que passaram para a gente trazer a Anvisa em si para estar mais próximos, literalmente, de vocês, passar, inclusive, situações, por exemplo, de relatos de startups que conseguiram a aprovação do FDA antes da Anvisa. Então, assim, tem alguma coisinha que pode ser feita, certo? Porque como é que vai lá, a mesma coisa que não está saindo. Então, é fazer esse trabalho. Eu estava até conversando com a colega aqui do Einstein, se a gente não conseguiria também trazer a própria FINEP, também a Anvisa, para fazer editais específicos para tentar apoiar essa fase de regulação. Porque, às vezes, um projeto é complexo, vai na fase, aí chega na Anvisa e para, aí fica aquele processo moroso, complicado, precisa de pessoas especializadas, realmente, para atender, entender a norma e saber como conduzir todo aquele processo de validação daquela norma e atender todos os requisitos. Então, é um trabalho que a gente vai estar fazendo, sim, de aproximar, não só a Anvisa, tem mapa também, que é outro, algo que está recorrentemente citado como necessário para a aprovação dos projetos, e vamos ver se a gente consegue antecipar para não acontecer esse processo de frustração. Poxa, eu fiz tudo e esqueci dessa norma, dessa regra, desse teste, dessa validação que pode comprometer todo o trabalho feito até então. Então, vamos antecipar isso. Quanto antes a gente conseguir, a gente vai fazer e vai trazer a Anvisa em mapa e também tem mais um outro órgão que eu não lembro agora qual que foi citado, mas que a gente precisa trazer para mais perto da gente. E, provavelmente, vai ser um outro recurso, porque o recurso do nosso edital é basicamente para os pesquisadores, eles conseguirem dar sequência ao que eles estavam fazendo, mas o processo circulatório, apenas para os médicos, é da ordem de milhão. Então, é... Aliás, todo o processo, tudo na saúde, é tudo assim, é tudo um milhão, dois milhão, três milhão, três milhão, três milhão. É um custo bastante caro. Mas vamos ver se a gente consegue, pelo menos para alguns, inclusive, é caro e, às vezes, é frustrante para a gente, porque, por exemplo, no edital 4.3, só para rapidamente, a nota de 0 a 5, a nota de corte desse último edital foi 4,38. Só que, entre 4 e 4,38, tinham 300 empresas. Então, 300 empresas com notas muito, muito boas, que a gente não conseguiu apoiar por falta de recursos, simplesmente. Às vezes, quem passou, quem não passou lá no finalzinho, é porque, de repente, um avalador deu 7, não deu 6, ou deu 6, não deu 7, enfim, é muito pouco. Então, se a gente conseguisse, de repente, mais recursos, a gente conseguiria, trazer mais empresas para frente, então, é a nossa tentativa, inclusive, de trazer o FINEP junto. Então, a articulação, de repente, FINEP, Anvisa, a parceira do ecossistema que a gente consiga trazer para acelerar, de repente, um edital específico para a regulação, pode ser uma tentativa de a gente conseguir vencer. É quase morrer na praia, entendeu? Porque você vai, 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 e falta só isso aqui. Não é possível. Vamos tentar fazer isso acontecer, sim. Está bom? Obrigada. Só para esclarecer, colega, quando eu falei que você chega lá e, às vezes, não é aprovado, a gente tem uma máxima na empresa que é o seguinte, 10% e 90%. Se você tem um produto médico, desenvolveu ele, testou ele, etc., e não se preocupou em fazer todo o arcabouço de informações e se interar dessa parte regulatória do que vai se demandar de você, do nível de informação que você vai precisar para certificar e para registrar na Visa, você fez, você tem um produto pronto, mas você fez 10%. Acredito que eu estou te falando. Porque, se você não cuidou desde o começo, para, sabe, respeitar tudo que você tem que fazer no que se refere à documentação, à questão dos testes de qualidade, à questão de relatórios de desenvolvimento, principalmente da parte de produtos que contém a IoT, aí você vai entrar em questão de Anatel. Então, assim, se você não se preocupar desde o início do seu projeto em reunir esse arcabouço de informação, você vai bater lá na frente e, é o que a gente fala, só fiz 10%. Porque é hercúleo o trabalho que você tem que fazer para reunir essa documentação. Obrigada. Pois não. E também não posso deixar de agradecer também à Uilinca, que é a Uilinca, assim, acho que foi um parceiro e tanto para o Sebrae para chegar onde nós chegamos. Obrigada. Gente, eu sinto muito, mas a gente não tem mais tempo para perguntas. Mas a boa notícia é, temos um coquetel e lá a gente tem tempo para perguntas. Oi, você que levantou a mão, se a pergunta é para mim, eu respondo, está bom? Obrigada. Bom, pessoal, queria agradecer por esse painel, o quanto foi enriquecedor a participação de vocês. Queria agradecer mais uma vez ao Fábio e à Silvia também por terem sido os mediadores dessa tarde. Muito obrigada. Vou pedir para a gente tirar a foto de vocês, do nosso painel. Obrigada. pegando aqui a minha cola, gente. E aí, enquanto eles vão tirando a foto dos panelistas, queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. A gente está encerrando o primeiro evento desse ano do segundo Fórum Brasileiro de Deep Techs. Mais uma vez, agradecer nosso patrocinador, Sebrae Nacional, agradecer também nossos parceiros sem os quais esse evento não seria possível, sem nossos parceiros e nossos apoiadores. Mas também, principalmente, a vocês que estiveram hoje conosco, que estiveram durante o dia inteiro, que trocaram, que se propuseram a escutar e a participar. Acompanhei várias das trocas, não só aqui, como passando pelos momentos de interação. E foram muito interessantes. Queria agradecer também a todos os nossos panelistas, a todo mundo que mediou também. Foi muito importante e foi muito rica a maneira como cada um conduziu os paisneis. Agradecer especialmente aos nossos parceiros Calfos Focado e Cubo, que tiveram na idealização com a gente, na realização com a gente. Também queria relembrar para vocês utilizarem o ponto de encontro online. É super importante, várias pessoas falam, como é que eu falo com tal pessoa, como é que eu acho aquela pessoa que falou no início. Gente, entrem no ponto de encontro online, se cadastrem, achem a pessoa. É para isso que foi desenvolvido, é para isso que está sendo utilizado. Também queria aproveitar para relembrar que semana que vem estaremos em Brasília. Dia 19 é o nosso segundo encontro desse fórum, lá em Brasília. também se tiverem sugestões de pessoas interessantes que vocês acham que se interessarão para participar desse fórum, dessa conversa, fiquem à vontade para achar qualquer um de nós aqui, da Ulinca, do Caos, e falar, olha, tem uma pessoa aqui que eu acho que é interessante para chamar para esse fórum. A ideia é que a gente traga cada vez mais pessoas para colaborar, para trocar e para fortalecer o movimento de DeepTex no Brasil. Bom, além disso também, já dando novamente o spoiler de que em agosto, dia 8 e 29, nós teremos o terceiro e quarto encontro que serão respectivamente em Belém e João Pessoa. Então, assim, acho, inclusive, ótimos lugares para a gente se encontrar. Eu pegaria um avião. Bom, além disso, pessoal, aproveitando para fechar, vou reforçar o convite para a gente subir lá para o rooftop, onde o coquetel já está sendo servido e também, Gabriela, vem cá, Gabriela, do Cubo, vocês conheceram hoje de manhã, se disponibilizou, quem se interessar, fazer o tour com ela pelo Cubo, então, só procurá-la e aí também, quem quiser depois subir para o coquetel. Mais uma vez, muito obrigada, pessoal, tenha uma ótima noite, um ótimo coquetel. Obrigada. 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 Obrigada.